A Superliga era um título que realmente faltava. Eu fiquei quatro anos na Itália, então fiquei de fora um pouco desse cenário. Voltei ano passado, a gente não chegou na semi e esse ano reforçamos a equipe com a intenção de ser campeões. Então está de parabéns a todo o SESI, está de parabéns a comissão técnica que soube investir nos jogadores certos e de parabéns principalmente à equipe. A gente soube manter a calma, manter a cabeça no lugar e sempre confiando no nosso jogo. Foi isso que a gente fez a Superliga inteira.